Uma novidade da minha vida É uma promessa antiga, esperada, desejada Tão esperada que está chegando Uma novidade, uma novidade Aleluia! Salve, salve ao Senhor Deixa o meu vento te levar Para um novo lugar Para onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi E não precisarei, pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria, te enxerei de conhecimento Que a minha graça não se apartará de você É uma promessa antiga, esperada, desejada Tão chorada, está chegando Uma novidade, uma novidade E não precisarei, pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria, te enxerei de conhecimento Que a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo, eu estou sentindo Tão chorando com as notificações Eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu compro por E sobre o muito eu te colocarei Estou me levantando Seu tempo está chegando E eu vou te expulso E sobre o muito eu te colocarei Aleluia! Aleluia, Jesus! O ser dele é ser fiel do povo com aleluia E sobre o muito eu te colocarei E esta chegada Uma novidade Na tua vida É uma promessa antiga Esperada, eternada Não chorada Está chegando Uma novidade Aleluia! Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada, eternada Tá chorada Está chegando Uma novidade Uma novidade Uma novidade Uma novidade Amém.